Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Studio 35 News. Eu sou a Sheila Cumbana e fiquem por dentro de todas as novidades. DJ Tariqo lançou o videoclip da remix da música intitulada Ya Babuluco. E finalmente o videoclip da remix já saiu. Sim, a música Ya Babuluco com a parceria especial do cantor nigeriano Burn A Boy já está disponível. É de admirar, pois o nome da cultura e da música moçambicana foi elevado além fronteiras. O vídeo conta com mais de 519 mil visualizações em apenas dois dias e já se encontra disponível em todas as plataformas digitais. Classic Nova lançou o videoclip da sua música intitulada Palavras. Esta dupla de jovens talentosos e ainda jovens no mercado da música moçambicana lançaram o videoclip da música intitulada Palavras, que faz parte do álbum Intimos, que é a sua primeira obra discográfica. Este vídeo esteve ao cargo de um dos melhores videomakers moçambicanos, Sear Boy, e o grupo faz parte da The Vision, produtora que tem grandes novos talentos da música moçambicana. A cantora e compositora Mellon lançou o seu mais recente trabalho musical, nominado Magia de Sonhar. Ela é uma das apostas jovens da música moçambicana e lançou recentemente a sua música nominada Magia de Sonhar. A cantora e também compositora tem vindo mostrar a marca da sua voz na música e pretende alcançar grandes patamares na sua carreira. Talento é o que não lhe falta e com certeza já vem conquistando fãs por onde passa. Esta música já está disponível em todas as plataformas digitais. Chelsea Levy lançou recentemente o videoclipe da sua música intitulada More Than Conker. Uma jovem apenas, mas com muito ainda por dar. Um jovem talento moçambicano que apostou em sua carreira musical e já está a ser um grande sucesso. Chelsea lançou o videoclipe do seu novo trabalho com o título More Than Conkers, que em português significa mais do que vencedores. A sua música, antes de ser lançada, já tinha sido bem recebida pelos seus fãs e já se encontra disponível em todas as plataformas digitais. Vamos fechar com a cantora angolana Ana Joyce, que atingiu a marca de um milhão de seguidores na sua rede social Instagram. A dona da voz de ouro atingiu um milhão de seguidores no Instagram e a mesma festejou com uma legenda inusitada que dizia Obrigada pelo carinho, mesmo sem rabo, mesmo sem mamas. Uma legenda que para uns seria uma indireta e para os outros apenas um momento de descontração. É uma das poucas cantoras angolanas a atingir este marco. E estas foram as novidades. Sigam as nossas plataformas digitais e fiquem por dentro de tudo. Até a próxima!